Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tem vídeos novos todos os dias, às 5 horas da tarde Hoje é dia de banha, velho, hoje é um dia de transformação aqui no corcinha do Enzo Galera tá aí, amor, Enzito, Renatão, Cris, todo mundo na área aí Hoje a gente vai transformar esse cofre, velho, começar pelo capô, começar também aqui pelo cofre A gente vai mudar tudo isso aqui, ó Vamos ver se esse encardido vai sair, acho difícil, acho bem difícil, porque já tá bem antigo, hein? Inclusive alguém já deu até umas raspadas, riscadas aqui Ali tá feio o negócio mesmo, aqui também tá feio o negócio Mas enfim, bora começar a limpar isso daqui Antes de mais nada, quem não é inscrito não quiser perder nem esse capítulo aqui, nem os próximos do corcinha do Enzo Até ele ficar perfeito, ficar andando, ficar legal E ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aí embaixo, velho E quem puder apertar o dedo no like aí ajuda bastante Beleza? Bora lá? Todos preparados? Então vamos lá Primeira solução que eu preparei aqui é uma solução ácida, beleza? Então vamos fazer um teste, seu amor O que é a solução ácida? Então a solução ácida é mais pra tirar a parte de areia, esses incrustados aqui, assim, ó Ela não tira tanto a parte de óleo Mas é uma mistura de produtos? É, isso aqui tem meio ácido, meio água Certo Água desmineralizada ou normal? Água de torneira Certo Ele é bem fedido, tá? A gente já protegeu tudo que tinha que proteger É Ou pelo menos a gente acha que a gente protegeu tudo que a gente achou que tinha que proteger Beleza E aí, agora pode jogar sem dó também, porque o freio arrumei O reservatório Ah, é verdade, você arrumou muito bem, velho Onde você arrumou o reservatório de freio, Vitor? Eu levei numa oficina Ah, é? É, eles colocaram o Aeroclip, já trocaram o fluido Colocaram o reservatório Sim A caixa de direção também trocaram Também? Também Nossa Isso daqui é pra tirar o grosso? E ir removendo? É, isso aqui é ácido, Amor Isso aqui, teoricamente, ele não dissolve... Ele não dissolve... Óleo Óleo Ele começa a fazer soltar... Mas tira o grosso Isso aí, o que tira mais mesmo é a outra solução Ó, olha ele reagindo com o metal, tá vendo? Nossa É, não é bom vocês ficarem inspirando muito isso aqui também, não dá uma... É, realmente começou a descer ali o... Você consegue ver ali, ó, aquela areinha... Amor, na mão, ó, na mão mesmo, na mão Não dá Ó, reagindo tudo aqui, ó, dá pra ver aí? Acho que não É É Esse aqui com a outra com a mão, Amor Aqui, ó Como? Aqui, Amor Filma aqui, Amor Ó, ali ó, ó Aí Não, assim não, Anzinha, tô... Sempre assim, isso aí, boa Na lateral ali, tá vendo? Uhum Essa lateral você conseguiu pegar, Amor? Uhum É Então, beleza, bora Vou de novo aqui Pode deixar aí em cima que é muito melhor, na mão não dá Tá Tá Vou deixar lá mexer em mão essa aqui Pode aparecer aqui? Não Não, 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 não. O pior é que a sujeirinha tá saindo sim, ó. Ah, mas aqui, isso aqui ainda não é pra sair esse sujeiro. Ele ainda vai sair demais. Deixa eu passar pro outro lado ali. Bacaninha. Nossa, olha isso. Tá sujeitinho, né? Olha isso, gente. Nossa, agora tá um choque na bochecha aqui. Bom, enquanto isso, o que que você tá fazendo aí, Rê? Eu tô dando uma limpadinha aqui nas velas pra tirar tudo o resíduo que tem. Porque depois, na hora de montar, ela já sobe limpinho. Ah, é que as velas voltam, né? É, eu passei um descarbonizante. Estão boas as velas? Ah, tá boazinha, tá bom. E aí é só pra tirar o sujeiro, tá vendo? O pretinho aqui. Isso aqui vai sair. Bom, olha aqui, galera. Totalizada rápida. Olha aqui, olha a cor. Olha isso. Olha isso. Já tá saindo todo aquele grosso, olha aqui, ó. E depois você joga a água, você vai passar mais algum produto, amor? Bom, vou passar mais produto. Isso aqui é só a primeira mão. Qual produto você vai passar? Ainda tô passando ácido, amor. Ácido? É. Tem uma diluição, mas eu boto bem mais do que a diluição pede, porque eu gosto. Tem uma diluição, mas é desperdício. É que o espaço tá no rio pequeno aqui. É. É que a gente tá fazendo o contrário, né? Pra caso não chova, não atrapalhar o trabalho. Agora eu vou pro pincelzinho, já fiz as áreas mais grossas. Você não vai passar uma mão de água? Ah, mas vou com um pincel ainda. Vou com um pincelzinho, por enquanto. Parece uma criança com brinquedinho. Agora, todo mundo pega o seu pincelzinho. É, então, fale pra nós. Ali, ó. Não tem problema, eu vou arrumar pra vocês. Não tem problema, não os acho. Tem bastante. Ó. Vocês podem até escolher, ó. O que você acha? Se quiser molhar um pouco o pincel, qual vocês vão pegar, galera? Molhar um pouco. Ó, assim. Olha aí de novo. Deixa eu molhar aí. Foi mal. Foi de propósito. Sem perda. Todas as partes, tá? Quem hesitou? Todos os pintinhos. Beleza? Não economizem. Ó, todo mundo trabalhando aqui, ó. Todo mundo com a mão na massa. O rei tá ali na limpeza. Enzo, fazendo esforço dele. Não, é que eu não quero bater na câmera. Depois com as caretas dele ali, que se não fizer a careta, não dá certo. É, exatamente. Se não fizer a careta, não vai. Bom, vamos lá. Agora, dá ali pincelzinha todos os pintinhos. Dá ali rinite. Nossa, mas olha essa parte aqui, que é um sobrancinho. E olha que nem... Bora. É gostoso. Essa parte é muito só. Tá lá, tá lá. Cara, olha a sujeira que tá descendo aqui, cara. Surreal, né? Bom, já clareou bastante aqui, ó. Já clareou toda essa parte aqui da parede de corta-fogo bastante. Agora que a gente vai entrar com o outro produto. Calma, aí tem coisa pra tirar ainda. O, o... Ó, olha como que ficou o radiador. Tá vendo? Bem mais limpinho. Ó, bora lá. Continua. Bom, tô bem contente ali com o quanto saiu de sujeira. Bem contente mesmo. Agora a gente vai pra outra solução aqui, tá? Qual que é a solução? Essa solução alcalina. O que que é isso? Alcalina é o que neutraliza o... É ácido também ou não? O ácido. Não. Isso aqui é como se fosse um detergente super forte, concentrado. Beleza? A proporção que eu tô respeitando aqui... Amor, tem que respeitar a proporção. Eu tô respeitando. Eu tô respeitando a proporção de muito. Muito, muito. A gente gosta de muito, cara. Quanto mais, melhor. Agora todos os detaillers que estão vendo esse vídeo, os caras estão falando, Nossa, velho, ele tá gastando um monte de produto. É verdade, velho. Não estou desrespeitando vocês, tá? É só. Pera aí, vamos passar isso aqui agora. Pera aí, deixa eu jogar o produto. Porque a gente tá ansiando tirar um pouquinho lá. Não, então, mas isso aqui vai ser assim, ó. Esse aí, pera aí? É, olha o quanto sai, ó. Tá vendo? Esse aqui já começa a dissolver mais, ó. Ó, olha ali, ó. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Eu aconselho vocês a não ficar tão perto enquanto eu tô borrifando, velho. É, o H7? É, tipo, o pai do H7. Eu já, mano, já fiquei perto de você soltando escapamento, velho. Então... Escapamento solto. Olha que delícia, ó. Ó, um negócio derretendo ali, ó. Hum, que delícia. Bacaninha. Ô. Sério, quando você pega um borrifador de detalhamento, a pegada é diferente, né? Bom, parece que temos aqui uma... Cadê, amor? Ali, ali, ó. Indo pra baixo ali, amor. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Cadê? Aqui no cantinho, entre... Aonde? Aqui, ó. Nossa! É sinistra, velho. Mano, é gigantesca. É, ali. Olha a perna dela mexendo. Cuidado, amor. Sério, ela pode voar, meu. Ué. Isso é louco. Aranha não voou. Tá vendo? Mano, não tem um veneno aqui, não é possível, velho. Tá. Nossa, pô, tá a semana inteira a paixão da minha vida. Mas tá, cara, olha isso. Ficou bem, 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 bem linda. Um mega diferente. Tem o quê? É. Aonde? Olha o reflexo. Você falou que tava... Bora. Ah, é verdade. Que eu tava desse lado, eu não fiz aqui, ó. Você falou, não. Desse lado eu limpei. Vai. Vai lá. Tá um pouquinho de sujeito aqui. Vai. Bom, galera. Dando uma organizada. Já organizei os banquinhos ali. E aí, ele tá secando agora. Nossa. A gente não tampou hidrováculo, velho. Ô, a gente não tampou hidrováculo. Que delícia. Que delícia. E agora? Bom, galera, assim, já enxugamos aqui. Deu uma bela clareada. Só que como entrou um pouquinho de água entre as fitas ali, ele deu essa sujada. Não vou lixar agora de novo. No dia que tiver com a junta aqui e tudo mais, a gente dá uma lixadinha bem de leve. Não deixa cair tanta sujeira. Limpa e bota junto e já era. Mas é isso. Ficou bem limpo, vai. Bem, bem limpo mesmo. O que você achou, Enzo? Lindo, bonito. Nunca vi um carro assim. Meu, ficou branquinho. Perdeu uns dois quilos de sujeira. Não, certeza. Certeza. E ganhou potência. Potência de graça, mano. Peso? Peso. É. Então agora é o seguinte. Vamos deixar secar tudo bonitinho, tá? A gente vai fazer o quê agora? A gente já vai drenar o óleo. Que como a gente bateu bastante água, talvez a água possa ter entrado na galeria de óleo. E se entrou, essa água tá toda lá no cárter, em cima do óleo. Então a gente vai tirar já o óleo do carro agora. E se desceu, com certeza essa água vai sair depois do óleo. Galera, vocês curtem aqui limpeza? Ver grandes transformações? Depois, então, pra quem gostar, clica aqui, ó. Assiste esse vídeo do Palio, cara. Que eu e a Carol a gente pegou pra limpar a interna do Palio. Só pra vocês terem interno do antes e depois. Acho que a limpeza foi um dos vídeos mais gratificantes que a gente fez aqui no canal. Bom, bora continuar lá. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo a diferença. Eu acho que dá pra ver, né? Aqui a gente consegue ver. Só que o vídeo é sempre uma... Eu não sei, ó. Aqui tá bem mais clarinho. Deixa eu pegar... Ai, caramba. Um brilho aqui. Tá top mexendo isso aqui, desencapado. Pera aí. Ó. Ó como ficou aqui agora. Beleza. Tá legal, velho. Acho que dá pra ver que ficou bem mais clarinho sim, cara. O cofre do motor. Ficou um todo. A pergunta que fica agora é a seguinte, hein, Zitor? Tá afim de pintar o cofre? Acho que não, né, cara? Saiu tanta sujeira, ficou tão bonitinho. Se tivesse, assim, manchado, muita mancha. Coisa que não tem, não sei como. E provavelmente você vai pintar de preto, então. É. Isso. Não. Pintaria de preto com toda a certeza, velho. Exato. Daí eu não vejo se tem vazamento. Ele perguntou se o Enzo quer pintar. É. Ele perguntou se você quer pintar. Isso, exato. Porque se o Enzo não tiver, ele pinta. Exatamente. Mas, ó, de verdade... Mas como eu tô aqui todo fim de semana, não vai rolar. Eu não vou pintar, sabe por quê? Porque não tem nenhuma mancha, velho. Assim, só o capioca vai ficar meio fino, porque a gente vai ter que passar a tinta em cima depois. Tá vendo ali no cantinho, galera? Sim, sim. Ó, ali é uma ferrugem. Eu vou tirar aquele capioca ainda, vou passar um capioca novo. E eu não sei como que a gente vai pintar ali, cara. E eu descobri, a gente descobriu que isso aqui também é capioca, né? Isso é um capioca que alguém passou pra tirar a ferrugem, provavelmente. Que, inclusive, não adiantou nada do que tem ferrugem ali. Não tratou a ferrugem embaixo, né? Por isso que eu tô falando. Tem que tirar tudo o capioca. E daí... E daí... E daí... Passa o negócio lá de antiferrugem. Ô, só dá uma olhada. Vê se entrou muita água naquele buraco ali, ó. Dá uma olhada lá dentro do seu carro, ó. Talvez. Vê o quanto de água tem. Bom, galera, bora fazer o seguinte. Já tá aqui a nossa bandeja coletora. Ent... Entrou? Pela cara dele não foi pouco. Deixa eu ver. Eu vou lá ver. Deixa eu ver. Entrou? Deixa eu ver. Cadê? Tá suave. Tronto aqui. Moleque. Tá de brincadeira. Parece que minha mãe... Tipo, vai fazer 15 graus, ela fala que vai fazendo 2. Leva um casaco. Leva um casaco. Não, mas então. Mas daí eu aprendi a levar. Porque ela sempre está certa. Isso aqui é que chave que eu aprendi. Olha... Olha isso. Não, mano. Sério. Você vai de um lado, mano. Para, amor. Para com... Meu, não faça isso. Eu não tô. Eu preciso de uma vassoura, velho. A vassoura tá aqui, ó. Eu preciso de um esquema. Cadê? Dá vassoura aí. Dá vassoura aí. Eu preciso de um esquema. Dá vassoura. Dá vassoura. Nossa, ela vai voando. Gente, pera aí. Pardinha. Eu tô esperando, Rodrigo. Vamos mandar ela lá pro... Eu afastei, tá? Peguei ela aqui com a vassoura. Eu já dispensei ela ali no matinho. Tá? É a forma certa. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Outra coisa certa. A gente vai fazer o correto descarte do óleo. Não é o óleo do Corse ainda, tá? Isso daqui depois vem um caminhão aqui e coleta. Eu preciso de 200 litros. Cada barril desse tem 100. Tô começando a encher agora... O segundo. Lembrando que isso aí é óleo de qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Automotivo. Uhum. Quero dizer que nós temos uma caixa. Beleza, show. Aqui fechou. Bora. Bora lá tirar o óleo agora do Parcinha. Nossa. Nossa. Olha a limalha aqui. Nossa, verde. Rosinha. Verde, tio. Tá verde. Se eu cê jogar... Caramba, aqui... Mas, peraí. Rapidinho, escuta. Isso aí, só rapidinho. Peraí, rapidinho. Isso aí, só rapidinho. Ah, vai peidar. Não, não vou peidar. Porra, tá fazendo barulho esquisito, velho. Ó. Viu? Tô falando, velho. Porra, mereço. Ele tá muito verde, esse óleo, velho. Ô, eu já sei que óleo é esse. É o Rick Molly. Alta performance pra carros de pista. Né, ô, meu jovem. Vamos ver. Agora que vai começar a água, hein? Não, mas já dá pra ver a água. Agora que eu esqueço. Nossa, eu tô... Tá, do lado morceguinho. Que morcego, tio. Que morcego. Não, não tem água. Já era. Já era pra estar descendo. Pra quem aí no vídeo quer ver, ó, top. Vamos limpar isso aí, velho. Nossa, tem um pouco de malha. Vamos ver. Muito fácil. Vamos desmaiar. Vai, vai. Pode limpar aí, vamos ver. Olha! Seu carro não é mais 1.0, hein? Agora 9,0,9, alguma coisa. É, tá aí, mas tá bom. Tá tranquilo. É, cinzinha. Olha ele malhazinho na ponta do bujô. Isso se chama pedacinho de motor. Mas tá tudo bem, cara. Faz parte. Deve ser um pouquinho do anel. É. Um pouquinho de anel. Não, não. Não, não. Não, não. Olha, ferrinho. Pro estado tá o motor? É, o motor é ficção, velho. É ficção. Ficção, ficção, ficção. O estado e pro uso dele é ok, né? A gente deixou ainda aberto ali. A gente vai deixar aberto. Pelo menos uns dois dias. Até amanhã. Um dia a gente vai deixar aberto. Porque tá escorrendo um pouquinho de água ainda. Então a gente vai deixar aberto. Aqui já tá protegido. Eu fico muito contente com esses vídeos, tá ligado? Com esses procedimentos de limpeza, cara. Me dá um... Pô, fala aí. Não é legal? Tá caceta. Tá feliz, mano? Muito. Bom, passou a tristeza? Um pouco. Daqui a uma semana seu carro tá rodando. Valeu, moleque. Amor, obrigado por tudo. Quais os próximos procedimentos que vocês vão fazer no Corsair? Hã? É, peraí. Sfera. Christian. Rê. Brigadão. Isso aí. É nóis. Tô feliz. Ele tá lembrando meu nome. É, lógico. Ele tá lembrando meu nome. É que eu tenho que lembrar o nome do filho do meu sócio, que chama Christian. Daí eu lembro. Por isso que dá uns bugs. Por isso que dá uma demoradinha. Pelo menos você não esqueceu. É, então. Processador é meu lento. Daqui a pouco você chama ele de Kiki. Boa. É, isso aí não. Próximos passos, amor. Próximos passos. Agora a gente vai levar o cabeçote pro Jaro. Vamos fazer toda a retífica de cabeçote. Achar tudo zero. Daí a gente vem com um kit novo de juntas. Coloca aqui. Precisa, a gente vai fazer uma listinha agora do que precisa comprar de peça. Tá? Que a gente vai comprar. Que na minha cabeça aqui agora é kit de juntas e os parafusos de cabeçote. E as mangueirinhas. E o negócio da correia. Fala, e o... Ah, e o negócio da correia. E a correia dos olhos. E a correia dos olhos. Foi Henrique. Acabou a bateria. Então, a gente vai chamar o Henrique também pra ele dar uma olhada, tá? Daí a gente tira aquele KPO, refaz o KPO. Provavelmente não vamos pintar por cima do KPO, tá? Vai ficar uma amarelinha do KPO mesmo. E paciência. Se a gente pintar, tem que tomar muito cuidado comigo nessas horas de pintura. Que sem querer esse cofre pode se tornar preto, tá ligado? Bom, é isso, né? Logo mais. Eu acho que avançamos bastante aqui. Foi legal demais. Valeu por terem acompanhado. Não deixem de deixar nos comentários aqui. Se vocês curtiram, tá? A gente colocando a mão na massa aqui. E esmiuçando o máximo possível o processo. Acabando esse carro, eu vou parar de falar com todos os meus amigos. Porque daí eu vou conseguir focar naquele cara ali, ó. No Uno. Beleza? Tá, tá. Ó. Relembrar é viver. Clica aqui pra vocês verem o primeiro episódio do Uno, velho. Quando tava todo feliz e... Acabou a felicidade naquele mesmo dia. Aqui embaixo para os membros. Conteiro exclusivo. Clica na bolinha pra não perder os próximos episódios. Tamo junto. Valeu, galera. Fica com Deus.